Desafio com a minha irmã mais nova, valendo toda a minha mesada. Que isso? Ah, eu quero, pai. Vamos nessa. Desafio de matemática bem simples. Tá, vai. Você vai fazer as contas, tá preparada? Tô. Vamos nessa. Quanto é que é mil mais quarenta? Mil e quarenta. Quanto é que é mil e quarenta mais mil? Como assim? Ah, dois mil e quarenta, entendi. Dois mil e quarenta mais trinta. É dois mil e setenta mais mil. Tá em dois mil e setenta, né? Três mil e setenta. Isso. Tá mandando bem. Três mil e setenta mais vinte? É três mil e noventa. Boa. Três mil e noventa mais mil? Três mil e noventa mais mil, quatro mil e noventa, né, que eu falei isso. Quatro mil e noventa, o resultado. Quatro mil e noventa mais dez? Cinco mil. Quatro mil e cem! Perdeu! Já era! Tá aqui, ó. Quatro mil e cem. Pode fazer aí em casa. Toma, vai estudar. Vai. Vai estudar de novo. Vai. Me dá o dinheiro. Como assim? Obrigado.